Olá, mestres e servos de verdade, bem-vindos a mais um Conte da Tipe Moon. Hoje vamos falar sobre o trio Maria Antonieta, Dion e, é claro, Charles Samson. Mozart e Salieri vão ficar de fora por hora. Começando pela rainha da França, Maria Antonieta. Viveu pelo século XVIII, filha do sacro imperador romano Francisco I e Maria Tereza, descendente da casa Lorena e dos Habsburgos. É, o sangue dos Habsburgos se espalhou por toda a Europa. Praticamente criaram a indústria do casamento real. Com eles no meio, é claro. Se quiserem mais detalhes sobre esses infelizes, peço pra Dark. E não tem muito background dela no que diz respeito ao Fate Goal. Então, a maior parte da vida dela provavelmente se reflete na história real. Então, vamos apenas aos pontos de destaque. Quando ela tinha 7 anos, ela conheceu o menino Mozart, que foi convidado pra tocar no Palácio de Viena. Lá, ela encontrou-se com Marie e o menino de apenas 6 anos pediu a Marie em casamento. A resposta dela foi... desconhecida. Ela casou mais tarde com Luiz XVI da França. Eles se tornaram rei e rainha da França aos 18 anos. Consideravam eles mesmos jovens demais pra reinar a França. Marie foi amada, como símbolo da autoridade real pelos nobres. Ao mesmo tempo, foi detestada por aqueles que desejavam o fim da monarquia. Sendo envolvida em vários escândalos, como o caso do colar de diamantes. E, é claro, se não tem pão, comam brioches. Ela veio a conhecer Le Chavalier de Deon em vida. Marie Antoinette reconhecia Deon como uma mulher. Em algum momento de sua vida, presenteou Deon com um vestido maravilhoso. Venalizada por aqueles que eram contra a nobreza, foi transformada em alvo do ódio do povo durante a Revolução Francesa. Capturada e condenada à execução, ela nunca odiou o povo, pois ela nasceu pra amar e ser amada. Mesmo quando estava se dirigindo à guilhotina, ao pisar no sapato de Charles, ela se desculpou sinceramente e colocou sua cabeça sem resistir na guilhotina. Na França moderna, sua reputação foi restaurada. Muitos dos artigos relacionados a seus maus hábitos foram revelados como falsos. Além da prova de que ela reduziu os gastos da nobreza e organizava doações para serem levadas aos pobres. A habilidade. Marie Antoinette, invocada como serva, existe como uma materialização do símbolo de nobreza. Ela pode lutar como uma serva mediana. Ela pode atacar usando uma combinação de habilidade Atração do Rochanal, em Henkse, que normalmente é usada para seduzir e encantar membros do sexo masculino usando a voz e sua autoridade real para provocar dano mágico em seus adversários. Isso geralmente se manifesta como bolinhas de energia. Essa habilidade é posteriormente aprimorada para tornar-se Trimble da realeza, em Henk B+. Não existe descrição exata do que essa habilidade alternada faz, porém, em jogo, ela provoca charme, indiferente do sexo, e também amplia o ataque do time. O que é bom! Ela parece também ser capaz de produzir rosas e pequenos objetos de cristais que ela usa para arremessar nos adversários. Ela possui graça de Deus, em Henk B. Essa habilidade representa a manifestação da beleza e a perfeição do corpo da realeza. Ok, né? Por fim, sua última habilidade pessoal é a Princesa Maravilhosa, em Henk A. Essa habilidade faz com que aqueles em torno dela sintam a necessidade particular de protegê-la e pode até mesmo impedir um adversário de agredi-la. Convertida no jogo para 3 invulnerabilidades. Sendo invocada como Raider, Maria possui Residência Magia, em Henk C, que permite a ela anular Magecraft simples. Ela também possui Montaria em Henk A+, que permite a ela dirigir qualquer veículo e montaria. Porém, não dragões. Maria possui dois fantasmas nobres. O primeiro é usado em jogo, o Guillotine Breaker, Glória de Lys, da Coroa. Um fantasma nobre anti-exército de rank A, com potencial de se tornar rank A+. Anteriormente conhecido como Fleur de Lys, ele representa a glória da monarquia francesa. Ela toma a forma de um cavalo de vidro, ou cristal, com uma Lys desenhada nele. Marie é capaz de convocar o cavalo por chamar o seu nome do fantasma nobre, e, ao montar, libera partículas de luz e cristais que causam dano em todos os inimigos da coroa, ao mesmo tempo que cancela e neutraliza condições negativas em Marie e seus aliados, além de colar um pouco o seu dano, e recuperar parte da mana. Muito útil! Aparentemente, as versões distintas desse fantasma nobre podem ser usadas por outros membros da realeza francesa, ou pelo menos aqueles que usavam a flor de Lys como símbolo real. Seu segundo fantasma nobre é o Palácio de Cristal, o brilho adorável para a eternidade. Um fantasma nobre barreira de rank B, que manifesta um grande e lindo palácio de cristal, que demonstra o poder da monarquia francesa. Isso fortalece todos os parâmetros da Marie em 1 e seus aliados também. Esse fantasma nobre também serve de forma defensiva, criando uma barreira. É com ele que Maria Antonieta é capaz de conter, de fafinir e de alter durante a singularidade de Orleans. Tecnicamente, a versão de praia da Maria Antonieta usa uma variação desse fantasma nobre chamado vestido de cristal, que tem a mesma função desse fantasma nobre normal, porém também é capaz de causar dano. Seguindo para o próximo servo de hoje, Le Chavalier de Néon, ou o cavaleiro da Lili Branca. Um homem que era como uma mulher. Ou talvez uma mulher que era como um homem? Uma figura lendária do século 18 e 19 da França. Tornou-se famoso graças a sua proficiência como espião, enviou traço para a França no Império Russo e conquistou o favor e a admiração da Imperatriz Russa. Foi um soldado e escritor. Fez carreira trabalhando como espião, agente secreto e, é claro, amigo e guardião da família real francesa. Imagina se sua vida no universo de Fate se assemelha ao livro, pois esse é o servo com menos background de todo Fate. Basicamente o que eu disse até agora foi tudo que eu consegui encontrar. Até esse momento, Deon só pode ser invocado como Saber. Ele luta usando técnicas de esgrima, possuindo força e agilidade surpreendentes. Porém, sua habilidade não se sobressai tanto em comparação a grandes espadachins ou combatentes da mitologia antiga. Porém, ele se sobressai na parte defensiva. Deon vai preferir ganhar tempo e lutar aos poucos, ou atacar diretamente um ponto vulnerável do oponente, ou explorar suas brechas, ao invés de tentar causar danos contínuos ao longo da luta. Deon sempre vai favorecer a luta defensiva. E graças a isso, ele consegue lutar de igual para igual com indivíduos como Megalus, a versão mais forte e agressiva de Herakles, alterado por Xerazade. Como Saber, ele carrega resistência à magia em rank C, que anula magias simples. Ele ainda possui montarinha em rank B, que permite a ele controlar a maioria dos animais e muitos veículos. Como é de se esperar de alguém que luta defensivamente, ele desenvolveu a técnica de olho da mente verdadeira, em rank C. Embora seu rank seja relativamente baixo em comparação a Emya ou Daimurge, ele é capaz de usar essa habilidade também quando ele está trabalhando como espião. Porém, a habilidade mais única de Deon é a aparência maravilhosa em rank C. Essa habilidade mistura o uso da aparência e roupas para gerar uma aura, que transcende a percepção de gênero com relação àqueles que olham para ele. Deon poderá se vestir como homem e ser reconhecido como um belo jovem, ou vestir-se como uma mulher e ser considerado uma beldade. A habilidade não apenas permite Deon consiga impressionar indivíduos em frente de seu sexo, como também tornar-se o centro das atenções durante eventos ou lutas. Também amplia sua capacidade de ter sucesso na hora de negociar com homens e mulheres. Ou homens que gostam de homens e mulheres que gostam de mulheres. Sua última habilidade é a autossugestão em rank A. Uma habilidade de um indivíduo de impor a si mesmo uma condição ou uma ideia, e com ela resistir a intervenções mentais. No caso de Deon, que possui um elevado rank nessa habilidade, a autossugestão é forte o bastante para ele anular a maioria das habilidades, fantasmas nobres e até mesmo magias, que poderiam afetar a sua mente. Não apenas isso, Deon pode literalmente provocar mudanças em seu próprio corpo usando essa habilidade, por literalmente parar seu envelhecimento ou mudar completamente seu sexo. Deon possui dois fantasmas nobres. Um é manifestado como a sua espada. Fleur Delice, Dança da Espada, Queda dos Lírios. Um fantasma nobre anti-unidade de rank C. Ele é a manifestação da vida de Neon, manifestada como uma técnica de dança e combate com a espada. Enquanto confronta seu adversário, esse fantasma nobre reduz a força, agilidade e resistência do inimigo. Enquanto cantado com seus movimentos graciosos, a luta continua a ser feita. O fantasma nobre é mais uma dança e uma técnica, e portanto ele não afeta diretamente o corpo físico do adversário, e sim a sua mente. Logo, não pode ser resistido de forma normal. O consumo de mana dessa habilidade é extremamente baixo, então ele pode usar normalmente na luta sem problemas. O segundo fantasma nobre é o que nós conhecemos melhor, que é o Fleur Delice, esplendor lindo dos lírios esflorescendo. Um fantasma nobre anti-exército de rank C, podendo tornar-se rank C+. Esse fantasma nobre é a versão ampliada da primeira fantasma nobre, destinada a afetar múltiplos oponentes ao mesmo tempo. Ele manifesta o símbolo da Fleur Delice, afeta todos os oponentes ao mesmo tempo, pois encantando. Por consequência, esse fantasma nobre não é capaz de causar dano físico. Porém, é capaz de afetar vários oponentes ao mesmo tempo, e, se tiver um teste de sorte bem-sucedido, ele paralisa o alvo durante um turno. Ele ainda possui, por bem dizer, um terceiro fantasma nobre, que pode ser considerado o Broken Fantasma dele. A versão ainda mais forte do Fleur Delice, Florescimento Profuso dos Lírios Evlaçantes. É um fantasma nobre secreto, raramente destinado a ser usado em Guerras do Cálice Sagrado, pois libera toda a energia mágica dentro do corpo de Neon. Basicamente provocando um efeito ainda maior e mais avassalador do que o usado anteriormente. A dança se torna maior, mais energética, enquanto ele pode lutar enquanto a dança continuar. Uma vez que a dança termine, ele vai desaparecer, pois não existe mais energia mágica dentro do seu corpo. Nosso último servo do dia é Charles Henry Sanson. Outro contemporâneo de Maria Antonieta, Ideão, Charles foi o quarto líder da família Sanson. Sua família tinha como negócio a execução, o trabalho de executor, sendo passado por geração dentro de geração na família Sanson. Significava que Charles estava destinado, desde nascença, a fazer cabeças rolarem. Charles, no entanto, não tinha interesse ou qualquer alegria pessoal em provocar mortes. Claro que isso também significava que ele sempre foi desprezado devido à ocupação de sua família. Mesmo se Sanson fosse um membro de uma família nobre e gozasse de grande riqueza na época, a maioria dos nobres os viam como carniçais. A casa Sanson respeitava e amava a família real, o rei e a rainha, ao mesmo tempo que sentia a pena do povo que era governado por eles. A casa Sanson forneceu medicamentos, de ponta e tratamento para aqueles que precisavam. Enquanto Charles desejava apenas paz e tranquilidade, a revolução não permitiria isso. Charles começou uma série de execuções, usando a guilhotina para conseguir provocar mortes com o mínimo de dor e sofrimento para as vítimas. Diferente de sua contraparte histórica no universo de Fate, Charles realizou a maioria das execuções pessoalmente, incluindo o de Luís XVI e de Maria Antonieta, além de uma certa senhorita. Depois de executar Maria Antonieta, Sanson passou a considerar sua vida uma abominação. Quando se fala em sua capacidade de combate, Sanson não é muito impressionante, não apenas por sua classe como assassin possuir parâmetros consideravelmente baixos, mas também por não ter sido treinado em combate em vida. Ele ainda assim é capaz de lutar de forma defensiva contra a maioria dos servos. Sua arma principal é a espada de executor chamada EP de Justiça. Ou seja, espada da justiça. Ela não possui nenhuma qualidade particular, mas é resistente o bastante para ser usada contra servos sem se quebrar facilmente. Ele pode lutar defensivamente contra servos com alguma experiência em combate, sem abrir muitas brechas, porém ele não teria muita chance em combate contra grandes combatentes. Como assassin, ele possui cancelamento de presença em rank D. ele tem o bastante para agir como um espião, se esconder e ficar de olho nas coisas. Porém, tentar surpreender um servo ou mesmo um mago pode ser muito difícil. Como sua habilidade pessoal, ele tem executor em rank A++. Combatendo o mal com o mal, essa habilidade amplia o dano de Charles contra aqueles de tendência maligna. Enquanto em Fatigo, essa habilidade funciona exclusivamente contra servos e inimigos que possuam tendência maligna. Se um servo vier a realizar atos malignos durante uma Guerra do Cálice, indiferente de sua tendência, e Charles tiver conhecimento desse ato, ele passará a adicionar esse efeito da habilidade contra esse servo. Pois, não importa as razões, o mal deve ser pago com o mal. Charles possui a capacidade médica, que são convertida na habilidade Medicina, ou Técnica Médica, em rank A. Com essa habilidade, ele é capaz de realizar procedimentos médicos. Enquanto ele é capaz de curar ferimentos e garantir a sobrevivência das pessoas de forma bem mais bonita que a Jack, para mais detalhes, veja a parte 2 do vídeo da facção negra, suas técnicas ainda são consideradas da época que ele viveu. Ou seja, não são operações modernas. Então, podem ser não tão agradáveis de se passar ou de sentir. Ainda assim, ele melhora essa habilidade para rank A+, e com ela, além de curar ferimentos, ele também pode tratar doenças e outras condições negativas. Por fim, com o intuito de ajudar a provocar o mínimo de dor e sofrimento às pessoas, Charles desenvolveu a habilidade Pesquisa da Anatomia Humana em rank B. Com essa habilidade, ele aprendeu como evitar provocar dor desnecessária e matar as pessoas o mais rápido possível, e de forma mais limpa também. Com essa habilidade, ele é capaz de, ao confrontar criaturas humanoides, ou humanas, provocar o mínimo de dor possível, sempre causando dano letal, ou evitando causar dano letal. Em Pay to Go, essa habilidade funciona apenas em humanos normais, não tendo efeito em servos. O verdadeiro poder de Sansu está, no entanto, em seu fantasma nobre, La Morte, Morte é a esperança para o amanhã. Um fantasma nobre anti-unidade de rank A, podendo atingir o rank A+. A manifestação da verdadeira ferramenta de execução, a guilhotina. Uma vez que o oponente encontre-se na distância média de Charles, ele pode convocar a guilhotina, por invocar seu verdadeiro nome. A guilhotina se manifesta atrás do adversário, e em apenas um segundo, o mesmo é atraído para ela por mãos negras, que vão conter e colocar sua cabeça para ser decapitada. Ali, o julgamento é feito. Uma verificação mental deve ser feita. A resistência aqui não funciona com maldições ou boa sorte. Aqui, a única forma de evitar a guilhotina é através da força de vontade da mente. Enquanto muitos heróis são conhecidos por desafiar o destino e vencer, essa guilhotina é particularmente mais eficiente contra heróis que foram executados. Indiferente dos métodos de execução que o herói foi morto, se ele tem a anedótia de ter sido executado, então esse fantasma nobre se torna muito mais difícil de resistir. Servos que foram executados dessa forma incluem Emya Archer, Maria Antonieta e Esclepius. É importante salientar que mesmo que o indivíduo resista às condições de morte instantânea, ou seja, decapitação provocada pela guilhotina, ele raramente será capaz de escapar sem nenhum ferimento da lâmina. Aqui vem o novo challenger! Eu não queria pular tanto contos assim, mas ela insistiu em aparecer por causa do pessoal da França e Revolução. Então vamos lá. Charlotte Corday. O seu nome completo, Marie-Anne Charlotte Corday Darmoult. Não é muito o que dizer sobre Charlotte. Ela foi uma figura peculiar entre as figuras peculiares da Revolução Francesa. Ela é conhecida principalmente pelo seu único assassinato e é relembrado rapidamente por Charles Sanson. Charlotte assassinou Jean-Paul Marat, líder da facção Jacobin da Revolução Francesa. Seus motivos podem ser considerados complicados. Ela apenas disse, para salvar milhares de pessoas. Marat havia sido um dos principais agitadores das massas e incentivava o derramamento de sangue a favor da Revolução. Acredita-se que tal plano impulsivo que ela teve não foi feito sozinho, que ela teria tido a ajuda de outros colaboradores. Mas isso não é completamente certo. Nem mesmo é certo se ela realmente estava ao lado da coroa e da nobreza nessa época, apenas vendo Marat como uma ameaça à população como um todo, já que o povo também morria na Revolução. Enquanto não há dúvidas que Charlotte não concluiu seu assassinato trabalhando sozinha, ela foi responsável principal por enfiar a faca no Marat. Ela, infelizmente, foi pega e julgada e sentenciada à morte na guilhotina. Charles Sanzo foi designado para executá-la. Ele a pegou na prisão e levou até o campo de guilhotina. Numa viagem que levou duas horas, ele ganhou grande admiração pela Charlotte, escrevendo mais tarde. Ela teve uma atitude gentil e corajosa até o fim. Ela não expressou medo ou raiva. Tal como Sanzo, Charlotte é uma assassin, porém não capacitada para combate. Sendo uma donzela e empregada, não uma assassina. Ela precisa confiar mais na sua sorte e na percepção dos outros sobre a sua inofensibilidade, para poder se aproximar e matar o oponente atingindo um ponto vital. Todos os seus parâmetros são horrorosos, de E ou D. Seu único atributo relativamente bom é sorte, que é rank B+. Ela luta usando uma baioneta modificada como faca. Ela ainda é acompanhada por uma criatura misteriosa, que ela chama de anjo. Porém, é impossível determinar se isso é um anjo ou mesmo se é uma criatura viva. Seu cancelamento de presença é rank C. Dada sua natureza como espiã durante a Revolução Francesa, a favor da nobreza ou não, ela adquire boa capacidade para espionar e até que pode atacar magos de surpresa, mas não servos. Entre suas habilidades pessoais, ela possui anjo do assassinato em rank A, habilidade derivada de seu apelido que ganhou após ter sido pega no assassinato. Ela conseguiu seguir o fluxo da sorte, permitindo a ela encontrar cada vez mais possibilidade para assassinar o alvo. Quanto mais pessoas ela encontrar em seu caminho e quanto mais pessoas tiveram à sua volta, melhor são as chances dela encontrar o momento ideal para causar um assassinato. Ela também possui a habilidade Determinação de Aço em rank D, uma habilidade que amplia sua capacidade para realizar um objetivo, no caso dela, um assassinato. Ela combina traço de bravura e calma e controle, conferindo a ela resistência a interferências mentais, ampliando seu dano físico e corpo a corpo contra alvos, e ignorando o dor que ela possa estar sentindo, além de manter sua compostura, ou seja, não importa o quão terrível a situação esteja em volta dela, ela consegue manter o sorriso calmo e agradável na sua frente, mesmo enfiando a faca no seu bus. Sua última habilidade é Planejamento Fortuito Rank D+, a habilidade dela de compor e vários planos ao mesmo tempo. Ela vai se aproveitando das situações e usa de sorte e eventos para fazer o seu plano. O rank dessa habilidade pula para B quando ela usa em combinação com o Anjo do Assassinato. Seu fantasma nobre é o Le Révé em Solaire. Amor à Pátria, um sonho de afogamento. Um fantasma nobre anti-unidade de rank C. Até o momento do assassinato, quando a adaga penetra o corpo da vítima, e mesmo enquanto ela sorri para a vítima, nenhum sinal de intuito assassino pode ser sentido. Diferente de outros métodos ou fantasmas nobres de assassinato que podem ser evitados por instinto ou olho da mente, esse é extremamente difícil de evitar. Quanto mais observada Charlotte, quanto mais se ouve ela falar, quanto mais você percebe seu jeito de agir, quanto mais inofensiva ela demonstra ser, porque ela é mesmo, quanto mais você percebe que ela é fraca, mais maiores são as chances de Charlotte conseguir executar esse fantasma nobre e causar morte instantânea. Agora sim, encerramos os contos da Chip Moon com relação ao pessoal da Revolução Francesa. Rapaz, isso daí foi bastante gente. Talvez não demore tanto para a gente passar da proposta de singularidade. Até a próxima! See ya!